Durante uma hora e meia, a comissão ouviu as explicações da presidente do Conselho do Sistema Municipal de Bolsas de Estudo, que afirmou ter seguido todos os critérios estabelecidos na lei aprovada pelos vereadores em março deste ano. A lei tem algumas brechas que precisam ser sanadas, como foi levantado aí, mas a gente tentou esse ano, está fazendo cumpri-la mesmo. Os vereadores identificaram várias falhas no acompanhamento do processo de seleção, que foi modificado este ano, como por exemplo, a não comprovação de renda por parte das assistentes sociais da prefeitura. A gente acredita, como já foi dito aí, de ter denúncias, sim, para estar sendo feitas as visitas, está sendo feita a comprovação realmente das necessidades de cada aluno. Porém, o principal argumento foi a falta de orientação no preenchimento das fichas, que ficou a cargo das próprias instituições, e só depois eram repassados à prefeitura. Esta dona de casa conta que entregou todos os documentos do neto à escola, mas o departamento de educação desclassificou o candidato, alegando o erro na entrega da ficha. Fica um jogo de empurra. A escola manda para o DEC e o DEC manda para a escola. E assim faz dois meses já quase que estou andando para lá e não resolve. Ela preencheu todos os documentos? Preenchi todos os documentos e deixei cópia. Só que alguém sumiu. Quem não sai da escola fala que é o DEC e o DEC fala que é a escola. O próximo passo da comissão será convocar os alunos que denunciaram as irregularidades e também as escolas, que terão que explicar como foi feito o processo para as inscrições. Muitos alunos fizeram a inscrição na faculdade ou no curso técnico e chegando ao DEC faltava documentação. Então nós estaremos chamando os responsáveis para checar isso aí, juntamente com as listagens que lhe enviaram para o DEC. Segundo esta vereadora, a Câmara também já estuda algumas medidas para melhorar o sistema de seleção. Deviam de criar um mecanismo que favorecesse o quê? A pessoa que está recebendo a inscrição e o requerente já vão ticando item por item do que está sendo apresentado. E só mediante a apresentação de todos os documentos é que a instituição aceita essa inscrição. Então aí a gente já poderia eliminar grande parte do problema.